E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago pra vocês mais um episódio aqui de Magic 2015, dessa vez trazendo a continuidade da campanha. Bem, no último episódio, como eu mostrei pra vocês, a gente fez, então, Innistrad e agora chegou a vez de Taros. Eu já concluí os desafios anteriores e vamos direto para o último, né? Então já concluí aqui, Ataque da Hydra, que é bem complicado, é realmente bem difícil, dependendo do deck que você tem, pode ter muitas dificuldades. Mas, Estouro de Minotauro também é bem complicado e Força do Oceano também é bem complicado. Eu não sei se meu deck é que não é muito bom, afinal eu tô com um deck vermelho e branco, não é muito o meu estilo de jogo, eu gosto mais de azul e preto. Mas, eu tive uma certa dificuldade e tive que fazer algumas vezes esses duelos pra conseguir vencer. E eu descobri que essa parte de explorar a cidade, basicamente, toda vez que você entra aqui, você encontra um adversário novo. Não que ele seja obrigatório pra ser vencido, pra conseguir liberar o restante da campanha. Porém, é interessante pra você ir enfrentando decks novos, né? Então, achei bem interessante, não sei se tem um limite, ou é ser aleatório, cada vez que você entrar aqui pra explorar a cidade, você realmente encontra um adversário diferente. Mas, enfim, sem mais conversa, vamos direto ao exército dos ressurgidos e vamos tentar derrotar mais esse adversário. Ok, Timerat comanda uma falange de mortos-vivos que se recusam a permanecer no submundo. Por que eu deveria permitir que você detenha um matador tão eficiente? Pergunta ele. Se você procura oráculo, venha pegá-la. Ah, manganão. Vamos lá então pra batalha e vamos tentar derrotar mais esse adversário. Ah, meu deck continua aquele mesmo, né? Como vocês já sabem, que é o vermelho e branco. Porém, fiz algumas pequenas alterações e eu acho que eu vou manter essa mão. Hum, eu acho que sim, vamos manter mão. Principalmente por causa dessa carta aqui, que pode me ajudar a acelerar meu deck. Ah, nesse Magic tem a inovação que eles implantaram. Então, aqueles terrenos os quais você pode adicionar dois tipos diferentes, né? Então, achei bem interessante. Vamos lá, então. Já vou baixar aqui um terreno branco. Terreno branco é uma planície, né? Vamos falar direitinho aqui. E vamos ver. Eu ainda não lutei nenhuma vez com o Exército dos Resurgidos e vamos ver como é que é esse deck do nosso adversário. Ainda bem que ele não baixou nada ainda. Ok, vamos colocar então mais um terreno, colocar uma montanha. Nós também ainda não conseguimos baixar nada. Então, o deck dele é baseado em pântanos e montanhas. Ainda não baixou nada. Vamos ver se a gente consegue tirar uma vantagem dessa demora que ele está tendo, né? Porém, eu estou meio preocupado com o que ele possa fazer. Vamos baixar o Mentor dos Humildes, obviamente. E vamos tentar ver se a gente consegue acelerar um pouco o nosso deck. Está meio travado. Eu acho que esse Mentor dos Humildes vai nos ajudar nesse processo. Ok, Corcel Carnivoraz. Toda vez que outra criatura morrer, vire Corcel Carnivoraz. Ok, uma criatura 2 barra 2. Justo. Vamos lá. Vamos colocar mais um terreno. Deixe-me ver o que eu poderia acrescentar aqui. Caos 3 pontos de danca, criatura alvo. Dividência 1. Ou poderia apenas utilizar uma simples dessas aqui. Hum, dúvida cruel. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou destruir aquela criatura. E vou baixar mais um Mentor dos Humildes, né? Não vai me adiantar para comprar nenhum card. Porém, vou ter 2, né? No caso de eu morrer, tenho outro. O importante é que aqui a gente vai conseguir dar 2 de dano. E o importante também é que eu tenho mais uma carta de dano aqui. Que me dá vidência também. Olha, ele largou alguma carta. Golpe, relampijante. Causa 3 pontos de dano na criatura ao jogador alvo. É isso que eu falei, né? Eu imaginei que ele ia ter alguma coisa para destruir essa minha carta. Em compensação, eu ainda mantenho essa viva, né? Por enquanto. Vamos ver, já que o deck dele também tem montanha. Com certeza também tem cartas de dano. O que ele jogou aqui? Errantes Abandonados. Quando Errantes Abandonados morrer, coloque os 4 cards do topo do seu Grimório em seu cemitério. Provavelmente ele deve ter, imagino eu, cartas para... Ah, me combater. Vamos ver aqui. Seria uma boa também pegar aquela criatura dele, né? Eu acho que eu vou usar essa aqui com vidência. Vamos tentar destruir a criatura. Vai dar 3 pontos de dano. Vai matar ela. Vamos mandar isso aqui para o fundo. Eu não quero terreno. A vidência funciona assim. Você puxa, que nem tem vidência 1. Você puxa... O que ele tem aqui? Ele tem alguns cards aqui que puxam... Cards do cemitério, obviamente. Foi o que eu desconfiava. Foi o que eu desconfiei, melhor dizendo, né? Mas, espero que não seja uma jogada ruim essa minha. Não sei se o propósito dele era mesmo fazer com que aquela criatura morresse. Espero eu que não. Vamos ver o que ele vai jogar. Hum, uma criatura forte. Quando ela entra no campo de batalha, cada oponente perde X pontos de vida. Sendo X sua devoção ao preto, você ganha uma quantidade de pontos de vida igual pontos de vida perdidos dessa maneira. Ok, ele vai sugar um pouco de vida aí de mim. E, vamos lá. Mais terreno. Não é exatamente o que eu queria. As outras criaturas vermelhas que você encontra, serve mais um, mais um. E... Ok. Deixe-me ver. Vamos colocar essa aqui de uma vez. Porque a gente vai poder utilizar a habilidade criatura. Ok. Eu sei disso. Vamos pagar uma aqui e comprar um card. Ótimo, ótimo. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar fazer uma jogada aqui... De veras arriscada. Eu vou atacar. Ele vai bloquear, obviamente. E... Eu já vou... Para o cronômetro. Usa aqui. Dá mais dois de dano na criatura. E vamos matar a criatura dele de vez. Eu estou usando essa tática, né? Tentando matar o máximo de criaturas que eu vejo na frente. Porém, obviamente, vai chegar um ponto que não vai dar muito certo. Afinal, ele tem cards que... Ai, devolvo até dois cards da criatura alva do seu cemitério para a sua mão. Aí, ó. Aí está um dos problemas. Vamos ver o que ele puxou de volta. E ele baixou novamente essa criatura. Está bem complicado. Não veio um encantamento do tipo aura. Foi só eu reclamar que veio, né? Ah, não. Na verdade, não. Veio um defensor. Achei que era um encantamento. Deixa eu ver. Custo dois. Vamos baixar ela aqui. Vamos ver se vem algo melhor aí para a nossa mão. Ai, mais terreno. Quanto terreno. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou continuar e simplesmente vou pular o ataque. E vamos continuar. Eu tenho uma carta aqui que ela faz com que uma criatura do nosso adversário venha para o nosso controle. E agora ele vai baixar provavelmente. Novamente. Essa carta aqui que joga as criaturas dele no próprio cemitério. Na verdade, os quatro cards do topo. Mais terreno. Muito azar. Isso aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer isso aqui. Vou pegar essa carta aqui. Pelo menos para fazer alguma ação. Já que não estou conseguindo fazer muita coisa mesmo. E vamos atacar com ela. Vamos ver se dá para tirar aí quatro de dano. A menos que ele bloqueie. Mas daí morreria as duas. Provavelmente ele não vai fazer isso. Beleza. Tiremos quatro de dano. Só para dar um dano mesmo. Só para dizer que a gente conseguiu fazer alguma coisa. Porém, ele está com muito terreno. Eu acho que vai ser meio difícil a gente conseguir fazer algo. Já que ele tem três cartas na mão. Colocou o centauro ressurgido. Quando entra no campo de batalha, o jogador alvo coloca os quatro cards do topo do próprio grimório dele no próprio cemitério. Eu já vi que o objetivo dele é esse mesmo. Ah, não. Vai colocar o meu no cemitério. Que droga. Deixa eu ver o que ele... Hum, tirou uma carta boa minha. Oh, que beleza, cara. Agora, pelo menos, veio uma carta decente. Que é uma criatura dragão. Quando ela entra no campo de batalha, destrói todas as outras barreiras dos adversários. E também, ao atacar, se o jogador e o defensor não controlaram nenhuma barreira, ele causará dois pontos de dano a cada criatura sem voar. Que aquele jogador controla. Então, isso é muito bom. Vai poder dar dois de dano. Vai matar duas das criaturas dele. A outra criatura vermelha que você controla ganha ímpeto. E é aí que eu vou... Ah, ele destruiu as barreiras. Não tinha nenhuma. Mas aí eu vou acrescentar a habilidade dessa outra carta aqui. Pra ela ganhar ímpeto e eu já poder atacar. Além disso, além de eu fazer o ataque, ele vai tirar seis de vida. E vai dar mais dois de dano nas criaturas que estão aqui. Então, consequentemente, ele destruiu duas criaturas dele. Essa jogada foi muito boa. Essa carta foi a primeira vez que me veio desde que eu coloquei. Eu coloquei ela desde depois da primeira batalha que eu fiz no México 2015. E até agora ela não tinha vindo uma vez sequer pra mim. Então, pelo menos agora está me adiantando um pouco. E aqui ele vai... Até agora eu não me lidi muito bem. Quando eu ando no campo de batalha, cada oponente perde X pontos de vida. Sendo X, sua devoção ao preto. Devoção ao preto. Devoção. Sua devoção a uma cor é o número de símbolos de mana daquela cor. Nos custos de mana das permanências que você controla. Ok, agora entendi. Então, aqui tem dois de devoção ao preto. Então, isso quer dizer que ele vai... Eu perco dois pontos de vida. E você ganha uma quantidade de pontos de vida igual ao ponto de vida você perdi dessa maneira. Ok, eu acho que ele vai ganhar dois pontos de vida. Será isso? Eu perco dois e ele ganha dois. Não, eu perdi três por causa disso. E ele ganhou três. É, por causa que tinha outra carta ali também. Ok, veio uma criatura. Mais ou menos. Eu posso usar a habilidade aqui pra ele ganhar ímpeto. Vamos usar. Só pra dizer, né? Não vai me fazer muita diferença, não. Eu posso atacar. Se eu atacar aqui, uma das criaturas dele vai morrer. Eu vou atacar. Vamos tirar, pelo menos, mais uma criatura. E vamos ver se ele vai bloquear, né? A princípio. Não sei se ele vai querer bloquear. Bloqueou com as duas, obviamente... Deixa eu melhorar com as quatro cartas. Eu vou tirar essa carta aqui. Apesar que as duas... Qualquer uma das duas que voltar pro jogo... Ela se torna ruim pra mim. Mas... É, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Ele tem dois cards na mão. Ele vai puxar... Pode puxar até duas criaturas. De volta pra mão dele. Ok. Vai usar aquele esquema, eu acho, de devoção ao preto novamente. Não sei se vai ser suficiente os custos ali. Essa carta aqui, quando morre... Cada jogador coloca três cards no topo do próprio Grimório, no próprio cemitério. Né? Não vai fazer muita diferença nesse momento. E vamos prosseguir. Ótimo, ótimo. Eu adoro essa carta aqui. Por quê? Você pode encantar a criatura. A criatura encantada não pode atacar, nem bloquear. E as habilidades ativadas dela não podem ser ativadas. Então... Eu vou bloquear... Esta carta aqui, obviamente. Já que ela é um pouco mais forte. E... Ah, tá. Eu poderia utilizar a habilidade aqui. Não vou. Vou apenas atacar com as duas. Por quê? Ele vai levar dois de dano. Consequentemente, essa aqui vai ficar com de vida. Se ele bloquear, também morre. Então, é mais uma criatura que a gente tira aí do campo de batalha. Como eu falei. É sempre bom manter o domínio do campo de batalha. Ele ficou com um ponto de vida. Se ele não fizer nada pra sacrificar essa minha criatura voadora. Ou então, se ele colocar uma outra voadora pra defender, qualquer coisa do tipo. É praticamente o fim de jogo pra ele. Hum... É, mas ele utilizou novamente devoção... Ah... Pra ganhar vida. E pra tirar mais pontos de vida meu. Vai tirar mais... Três. E ganhou três pontos de vida. Mas eu acho que agora, finalmente, é o fim do nosso adversário. Ainda eu posso utilizar essa aqui. A criatura alvo que você controla. Ganha proteção contra a cor de sua escolha até o final do turno. Então, ainda posso... Fazer com que essa aqui ganhe proteção contra preto, por exemplo. Pra poder atacar direto a vida. E aqui tá vindo uma carta que daria mais um, mais dois. E voar. Enfim, já é o fim de jogo mesmo. Vamos deixar ela no topo. Só pra dar risada, né? Como eu disse. E vamos continuar aqui. Pra fazer, então, o ataque final. Contra o nosso adversário. Pode ver que ele ficou com proteção. Aqui, ó. Proteção contra o preto. Então, consequentemente, ele não pode bloquear essa minha criatura. E eu posso dar dano direto aí. Consequentemente, uma só já seria o suficiente pra matar. Mas, mesmo assim, dois de vida. E agora ele vai ficar com menos quatro. E, olha que interessante. Ganhei uma conquista. Ganhei outra, na verdade. Ganhei duas. Vamos ver o que que é. Beleza. Deixa eu continuar aqui. Ganhei, então, a conquista necrópole já. Derrotou o Tymet. Conquista desbloqueada. A morte vem do alto. Ah, desbloqueei um personagem. Não sei o que que eu fiz pra desbloquear. Nossa, quanta coisa, mano. Vamos ver aqui. A morte vem do alto. Causou 20 pontos de dano ao único oponente no mesmo duelo usando criaturas com var. Legal, cara. Uma arara. Aqui foi que eu continuei a campanha. Esse personagem eu liberei... Não sei por que razão. Pode ser que seja pelo uso de magias. Não leio mais o que que liberava esse personagem. Isso que é ruim. Ele não mostra o que que foi que você fez pra liberar os personagens. Ele só mostra antes de você liberar. Mas, Deus tem que memorizar cada um deles. Liberei também Ravnica. A gente pode seguir pro próximo plano. E também, liberei um novo booster. E vamos ver o que vem de especial nesse booster. Ai, todo booster que eu pego vem essa Aspidenciana. Todos, cara. Maralho Preto é um dos meus favoritos. Mas, enfim. Esse vídeo vai ficando por aqui porque finalizamos, então, mais um local. Tameret e seu bando de mortos-vivos foram derrotados. Você escolta o oráculo de volta a Ameretis. Onde ela entra em um transe induzido pelos vapores. Ela murmura. Um mago solitário observa um mar infinito de prédios. A chave para cumprir sua missão está dentro dele. Ela esticula e um pedaço de ardósia inscrito aparece na mão dela. Busque esse símbolo e encontre o mago. Sua próxima parada fica clara. Então é isso, galera. Eu vou continuando aqui com a campanha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar a avaliação também. E deixe nos comentários aí qualquer dúvida que você tenha a respeito do game. Que eu estou prontamente aí para respondê-los. Tá ok, galera? Agradeço demais aí vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho